Esse aqui vai ser Keeping up with the... with the... With the... A gente precisa de um nome, Jean. Keeping up with the Luva. Não, with the Luva. Não, a gente precisa de um nome de todo mundo. A gente precisa de um nome... Pro nosso documentário. Keeping up with the otários. Vai ser! Perfeito, Keeping up with the otários. Esse vai ser o vídeo. Então, no último final de semana aconteceu a minha festa de aniversário, a Fantasia. E eu convidei muita gente de fora, vários amigos que também são youtubers. Viajaram aqui pra Tubarão pra vir na festa. E a gente decidiu ligar a câmera em momentos aleatórios no final de semana. Pra gravar a gente. Tipo meio que um documentário. E deu nisso. Bom dia, amiguinho, como vai? Vou bem! Nossa, tô parecendo uma traquina, acho que deu errado. Mas você sempre parece. Pareceu aquela boneca da Angélica? Aquela boneca feia da Angélica dos Hugrits? Quem? A Liga. A Liga. Gente, olha que menina prendada, arrumando... A cama onde ela dormiu. Nossa! Olha só! Por que que você tá chamando ela de boneca da Angélica, mano? Olha só! Olha o desenho! Não, eu não sei do que tá falando. Não é que uma hora eu tenho que estar no salão pra eu escavar meu cabelo. Ai, tem que escavar meu cabelo pra ficar linda. Não vai dar tempo. Ai, tá bom. Quer dizer, se é que é possível eu ficar mais linda do que eu já sou. Meu Deus do céu. Agora vocês sabem de onde é que vem o meu ego. É que realmente eu sou muito linda. Eu tô tentando convencer o Calango a gravar o dia inteiro. A gente se arrumando, a gente procurando a porra do celular do Jean, que sumiu e ele não para de reclamar. Eu escondi ele. Eu escondi ele. Cadê meu celular? Eu não sei o dia que dá do celular. Calango, só um instantinho. Com licença, tu quer gravar mesmo? Quero. Tu quer ser o cameraman? Quero. Tá, mas tem que me dar um beijo então. Ô, Lucas, você sabe que isso aí é tipo nova espada do rei Arthur, né? Quem conseguir vai, tipo... Come a linha. Come a linha. Eu sou homem sexual demais pra isso. Pera aí. Vamos fazer juntos. Tá, pera aí. Isso, isso. Aí eu pego um negocinho aqui porque eu tenho unha que eu parei de coer já faz 6 meses. Olha. Obrigado. Não, gente, é sério. Eu voltei com a fantasia se eu não for com isso. Eu voltei com outra roupa. Era mais fácil fazer uma outra roupa pra ela. Vai. Então, pera. Vamos tirar a sua roupa. Isso ficou muito estranho. Cara, vocês viram isso? Eu tava... Tocando numa menina. Tá chegando, tá chegando. Nós vamos para o nosso... Como é que eu falo? Dia de beleza. Que na verdade é só cortar cabelo. E aí, quais as suas expectativas pra hoje, Luquinhas? Cara, pra hoje pro corte de cabelo ou pra festa? Pros dois. Pros dois? Eu estou muito empolgado para tudo. Primeiro para o cabelo. Eu quero fazer... Eu quero fazer os símbolos aqui. Certo? Igual do outro lado. Que eu não vou me virar agora porque senão a gente corre o risco de... Morrer. De sofrer. Exatamente. E você? Nossa, os cara não para... Os cara não param, mano. A preferência é minha. Vai se foder. O cara se acha pra caralho. Vai se foder, mano. Fico puto com isso. E estressado? Eu? Claro que não. Eu sou uma pessoa muito de boa. Enfim, estamos indo lá no salão. A minha mãe já tá lá, nos aguardando. E a gente vai só ajeitar os cabelos, certo? Certo. Certo, certo. Nossa, é a mulher mais linda de tubarão? É, ela mesmo. Ai, meu Deus, essa puxação de saco. Quando é que eles vão embora, hein? Não, foi assim, ó. Eu entreguei a maquininha pra ela e falei, ah, faz um risquinho aqui. E eu não tava vendo, né? Não tinha espelho. Aí ela encostou a máquina, tirou e deu uma gargalhada. Aí ela, ferrou, né? O que tu achou, amigo? O que tu achou? Muito bom. Obrigado. Nossa, mano, o calango é careca, mano. Eu não sou careca, mano. Nossa, é mó careca, olha ali. Para, mano. Eu não sou careca, mano. Ô, vocês são ridicos. Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar, mano. Eu tô fingindo que a câmera é minha cara. Entendi. Ai, quase caí. Mano, a gente chega em casa e tá todo mundo dormindo. Lilian, tu não conseguiu colocar o vestido, né? Afinal de contas. Não, não. Culpa sua. A Marcella tá dormindo real, né? Sim. Marcella, qual é o teu problema? Não mais, né? Não mais, né? Ah, nossa! É, já chegou acendendo tudo. Puta que pariu, viu? Gente, a gente tem que fazer alguma coisa muito divertida agora pro vídeo. Vamos brincar daquele negócio que você fala? O que você prefere? Vamos! É uma brincadeira sim, mas eu não posso contar agora porque aconteceu algo incrível. Nossa, eu tô muito clickbait, né? Muito clickbait. Jean, você prefere? Olha o pinto do Guaxininho, Luba! O que... Meu Deus! Nossa, é muito... É maior do que eu pensava. Meu Deus do céu, ô Guaxi, tu tá mostrando pinto mesmo? Não, olha, por favor. Eu não posso mostrar essas coisas no YouTube. Mas é porque ele é muito pinto. Ai, meu Deus do céu! Gente, eu não sei se eu falei isso no vlog ainda, mas o Jean Lucas tá com chikungunya. Ah, aprendeu a falar o nome da doença? Porque há dois minutos atrás ele não sabia falar o nome da doença. Cara, vai se fuder, cara. Aprendeu a falar? Eu acho que arrasou nos outros porque não sabe falar? Gente, olha só. É, eu achei bem rude. Me deixa dormir, brother! Cara, o Jean é a pessoa mais fake do Instagram do mundo. Eu não sou fake. Olha só, essa daqui é a foto editada ou é a real? Não, não, não. Mostra a real antes de edição. Oi? Por favor. Meu Deus do céu! Tá igualzinho! Bora despagançar! Tu mexeu no teu maxilar de novo? Que maxilar, cara? Tu viu me mexer no teu maxilar no vesture? Tu tá mexendo no meu maxilar, olha só! Tu fica aumentando teu maxilar, cara! Olha só! Não, ele aumenta a rola! Nossa, Marcelo! Ela fugiu do corpo! O que aconteceu? Foi nesse momento que as coisas ficaram meio... estranhas. Nas costas. Tipo o Christian Grey. Vai! Nossa, fraquinha demais! Não, tem que ser na cabeça. Isso vai dar vista? Na cabeça. Vai! E... 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 Tu foi fingir? Eu juro, eu fui fingir e o bagulho saiu na puta. Mano, mas eu acho que... Eu tô sentindo alguma coisa pressão estranha. Gente, eu tô em choque. Eu tô em choque. Mano, eu ouvi isso de fora e isso foi uma coisa mais estranha da minha vida. Foi muito sem querer, né? Porque nem... Foi muita, porque eu fiz. Dá pra ver na gravação que tu parou. Eu parei aí, o bagulho só. Olha Lilia, ele parou de verdade. Não, a gente foi vim, gente, foi vim, eu tô sentindo uma pressão muito estranha aqui. Isso se chama pancada na cabeça. Não, vocês não tão entendendo, gente, é sério, eu tô... Não, vai passar, vai passar, vai passar. Não vai passar, eu tô se... Gente, eu tô sentindo um buraco aqui, sente aqui, ó. É sério, sente aqui, é aqui, bem nessa região. Quer saber uma coisa? Isso não vai ficar assim. Eu vou me vingar, eu vou dar mal na cabeça dele e ele vai morrer. Nossa, ficou bem estranho isso, né, bem psicopata. Vingança não é o caminho. Nossa, Lilian, foi sem querer, Lilian. Tá preparado? Ai, mano. Nossa! Ela matou ele. Calando. Cara, ele acabou de cortar a... Eu tô andando e o cérebro tá chacolhendo. Cara, isso não foi da pancada. Gente, o quê? Você tá falando que eu não tenho cérebro suficiente pro meu crânio? Você sentiu? Não tem nada, Lilian. Aqui, ó, nessa região, calma. Eu tô acabando de apertar, eu tô acabando de mostrar outro lugar. Aqui, ó. Sente aqui, ó, o rombo. Ó, sentiu. Mas não é... Olha só! Não é um galo. Não, olha aqui. Vote. Que dedo mole! Que dedo mole! Tá sentindo? Marcelo, não é psiqui... A cara tá me mandando. Minha mãe, o que que tá acontecendo aí? Por que eu tô de gorra, gente? Tá em maio. O que que tá acontecendo aqui? Lilian, tá tudo bem? Tá tudo muito errado. O que que é um analgésico? Tem um negócio aqui, um calombo, Marcelo, olha. Tem aqui, ó, ó, olha. Eu tô quase rasgando. Mas eu não sei nem mostrar calombo direito. Aqui, ó. Não, esse é o aplique. Esse é o aplique e esse é o calombo. Nossa! A cara da Marcelo tá incrível! Olha esse arco-íris. É um duplo mesmo? Caralho, que coisa mais linda, mano! Ô, tô chocado! Gente! Estamos todo mundo chocado. O que que é essa, amiga? Arco-íris da Xuxa. Gente, vocês não tão emocionados que é um arco-íris? Eu tô, cara. Eu acho que isso diz tudo sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. Você não tá emocionado? Eu tô! Não é uma coisa, tipo, nova? Arco-íris, higiene! O que que Deus quer dizer? A vida é colorida. Amém. Mas vai ficar mais... Gente, olha. Olha bem. Não, calma. Estamos todos muito... Olha bem. ...emocionados. Ele tá pensando em quem? Minha mãe. Ai, ele pensou na mãe dele, gente! Aaaaah! Eu tô pensando em ela também. Caralho, mano! Eu nunca vi um arco-íris completo! Nossa! Caralho, que porra é essa? Uou! Tem um pote de ouro! Eu finalmente arrumei o ISO da câmera pra que a gente pudesse ver o arco-íris de um jeito melhor. Era eu que tava filmando, eu peço desculpas. Mano! E é duplo ainda! Tu já viu isso? O arco completo? Ai, que coisa linda! Olha a foto! Deixa eu ver. Panorâmica. Nossa! Vou tentar tirar outra sem isso daqui, ó. Double rainbow! Eu vou te mostrar a coisa mais incrível do mundo. Cuidado do degrau. Cuidado do degrau. Sente o degrau. Isso. Não passou. Não tem gato passando aqui. Só a gente. Vem, 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 vem. Pera, 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 pera. Faz um pouquinho. Abre. Faz muito arco-íris aqui dentro dessa posição. Nossa! Fica mais empolgado! É pro vídeo! Que frio do caralho! Não, costuma dar muito arco-íris aqui nessa região. É bem comum. É ao vivo? É... Não esquece do like, né? É o que tu disse. Oi mãe, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Eu tô com um pouco de dor hoje. Dor aonde? Ah, não sei. Acho que a Cunguinha tá voltando. Que meu Deus. Dor aonde, Jean? Ah, não sei. Tô com dor nas juntas, assim. Do nada, eu comecei a imitar o Jean e a gente decidiu ligar pra mãe dele pra ver se ela percebia que era outra pessoa falando. É brincadeira, mãe. Desculpa. Desculpa, mãe. Brincadeira. Eu não tenho senso de humor. O senso de humor é uma bosta. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Achei que você fazia ser. Achei que você fazia ser. E que essas vozes estão aí no final, Jean? São todas minhas. Eu, hein, Jean? Você está ouvindo a voz da minha consciência. Você está ouvindo a voz da minha consciência. Da minha consciência. Da minha consciência. 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 Eu estou morrendo. Só um minutinho que eu vou falar com você daqui a pouco. Já é daqui a pouco. Já é daqui a pouco. Já é daqui a pouco. Estou falando. E eu, hein? Toma, fala com ela aqui. Oi, mãe. Tá falando direito agora? Agora estou. É porque o Calongo está imitando a minha voz certinho. Você achou que era eu? Não, não. Não foi igual a todos, Jean. Todo mundo disse isso. Bizarro, né? Quando ele ligar e ir para casa, vi de um sequestro a ele. É que antes era o Calango. Agora sou eu, mãe. Não, esse aqui não é o Jean. Ahhhhhhh. Eu estava esperando você acertar quem era eu. Não, você não é o Jean. Eu não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui. Mas eu vou me arrumar, tá bom, bebês? Eu preciso fazer minha maquiagem também. Então vamos fazer a sua maquiagem sem quebrar nada, por favor. Eu tenho sapato. Muito obrigado. Tchau, Jean. Tchau, chikungunya. Ahhh, tchau. Originalmente, eu não ia de Thor na minha festa de aniversário. Eu ia de ninja. Com uma fantasia que eu tinha comprado no Japão. Mas eu pensei, hum, seria muito legal se eu conseguisse ir de Thor. Já que eu estou com um corte de cabelo dele, com os símbolos e tal. Só que eu não tinha uma fantasia de Thor. Onde que eu ia arranjar uma fantasia? Faltava uma semana para o meu aniversário. Aí eu pensei, hum hum, eu vou mandar uma mensagem para os meus amigos lá na Telecine para ver se eles conseguem arranjar uma fantasia para mim. E eles conseguiram. Muito obrigado. Porque eu me senti muito especial nesse dia de Thor. Lubinha. Oi. Você está se vestindo? Estamos. Fazer na frente. A gente tem que mostrar a todo mundo que está se arrumando para a Birthday Party of Luva TV. Nossa, isso vai ficar muito gostoso. Eu posso já mostrar o meu plot twist da minha fantasia? Pode. Tem dois. Tem dois. Ah, não. E o que? E o que? Oi, Jean. Gente. Eu sou a Pabllo, gente. Mentira, eu não sou não. Tá muito massa. Você gostou? Aham. Eu também gostei. Deixa eles falando, a gente tira o som. Vai. Gente, eu só queria gravar meu vídeo. Ok? É pedir demais. Deixa eu botar minha roupa. Ai, cara. Eu tô ganhando o negócio. Ai. 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 Eu não pareço não? Ai que bom gente, estou muito feliz Por que? Se eu não parecesse Maria seria uma grande honra É verdade, ela é mãe de Jesus Exato Por que você apertou minha bunda? Esse garoto aqui é só Maria Tchau A gente ia pro crossfit, mas a gente vai... Essa porta foi muito assassina. A gente ia pro crossfit, mas a gente decidiu... Decidiu não, né? A gente vai tatuar o guaxin. Eu avisei que essa porta era perigosa. Quando eu falei que era pra gente gravar no elevador, talvez não foi uma boa ideia. Vamos gravar no carro. Nós íamos para o crossfit. Que coisa é feia, meu! A gente ia pro crossfit, mas agora vai fazer uma tatuagem no guaxinim. Pronto! Não dá pra gravar essa parte! Eu tô mal. Meu coração deu uma parada aqui. Muita gente, amigos próximos meus e até que trabalham comigo tem esse sorrisinho aqui tatuado que eu mesmo fiz no papel. Não tatuando na pessoa porque eu não tenho essa capacidade. Mas é uma coisa que o guaxinim sempre quis fazer, desde que ele me conhece, porque eu sou a melhor pessoa do mundo. Desde que eu conheci ele. Eu vi ele e falei, nossa, aquela tatuagem é minha cara. Ai, faz em mim. E aí a gente conseguiu um horário agora pra fazer essa tatuagem dele. Gostei dessa. Eu acho que não vai fugir muito disso. Tá, eu gostei desse. E desse? Eu gostei desse aqui. Hum, não bota uma folha não. Eu gostei desse. Cara, não é tu que vai tatuar. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo? É a síndrome da pobreza. Ai gente, a textura é muito boa. Sabe que a textura é boa também? Seu coração. É, Sérgio, eu queria fazer um besteiro. Olha essa tatuagem horrível que o Gena tem. É literalmente um shhh pra ele fazer assim, ó. Um pouco. Faz. Mano, que coisa rola. Eu tinha 15 anos quando eu fiz essa tatuagem. Meu. E não tinha cérebro. A gente chama de Face, sabe o que ele disse? Ah, é a assinatura da minha avó que ela fez enquanto ela morria. É mesmo? Pra gente se sentir mal. Que é ou que não é? É sim. Você conheceu a minha avó? A sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Não, 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 meu Deus, tá tudo bem, tá tudo bem, a gente vai ficar em pé mesmo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Olha, ele tá estremendo. Olha, segura de boa, tipo, eu sou tipo, eu tô tranquilo. Quer que eu segure a sua mão? Quero. Minha mãe dizia que isso faz bem. Ele tirou todo o pelo que eu tinha. Hoje eu ia fazer isso com sua bunda, né? Nossa, o dele ficou muito mais da Nike. É o símbolo da Nike. Para, não é? É, eu não sei, é mais um dia, mais uma despedida. Agora eu virei o protagonista. Vai embora. Os protagonistas. Os protagonistas. A saída vai ser difícil. Vai, despede, porque eu não filmei antes. Então, chora, por favor. Vai ficar tudo bem, cara. Ai! Ele te mordeu. É assim que a série continua, virei um zumbi. Meu Deus, ele me mordeu também. Esse abraço ficou um pouco ruim. Abraça de novo. É sério? Ah, ele tá mordendo também. Porra, mano, só quero morder, caralho. Então fica assim, então. Então fica assim, então. Tchau. Falou. Tchau. Graças a Deus, eles foram embora. Como você tá se sentindo com essa despedida? É, eu, na verdade, é pra ser sincero ou é pra fazer piada? É pra ser sincero. Eu tô triste. Você tá triste? Tô triste. Meus amigos são top e eles estão indo embora. Tá querendo chorar, né? Um pouquinho. Mas minha lente de contato não deixa. Ah, droga. Ia ficar tão emocionante isso. Aí tu vai embora amanhã também. Não vai sobrar ninguém do Keepin' Up e The Otários. Só eu e minha mãe. É assim que as séries terminam. É. Com o menor elenco. Será que um dia vai ter episódio 2? Será? Eu não sei, amigo. Eu espero que sim. Eu acho que com certeza vai. Ano que vem, talvez. Vamos ver. Keepin' Up e The Otários vai voltar. Temporada 2. E vocês não perdem por esperar. Horrível isso.